Olá Tim Biarrete! Olá a todos! Encontro-me já fora de Londres, a caminho de Thunstall, o Parque de Campismo, espera-me uma viagem de 4 horas pela frente, escolhi fazer a viagem de noite, porque é mais calminho, menos trânsito. Vou continuar, vou parar pelo caminho umas poucas vezes, e vou mantendo-vos informados. Como sabem, bom caminho do Campeonato da Europa Pesca de Mar, pesca à piada, estou muito contente, muito excitado também, e pronto, vou-me dedicar agora à condução e até breve! Tchau! 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 Bom dia Tim Biarrete! Tchau! 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 por aqui vou começar a preparar a isca, preparar tudo porque a competição vai começar daqui a exatamente 40 minutos mais ou menos, gosto de ter a isca toda prontinha mas vai ser à base de calamari, caranguejo e minhoca preta, vai ser de certeza que é a única isca que vou utilizar, a corrente não sei, ontem pesquei e não estava muito forte, deve buscar uma chumbeira de 180, senão tenho aqui umas mais pesadas e permitem agarrar mais ao fundo, mas não sei, esta zona dizem que é famosa por ter uma corrente muito forte, vamos ver logo que se vê, até já malta! Música 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 Ok Tim, vou iscar agora, caranguejo, o que eu costumo fazer é... eu tinha aqui, tinha aqui um descascado, uma pesoura, um cortezinho a meio, sem eu cortar todo, vou ficar tipo assim, um dois... depois não faço nada espiral, simplesmente enfio como se fosse enfiar uma minhoca Tentar sempre deixar a ponta do anzol à vista, depois simplesmente com um fio elástico e um relato. Isto não é para parecer bonito, a água está extremamente barrenta, o que interessa aqui é o odor debaixo da água, como está a água obviamente o peixe vai seguir o odor e não a vista, a visão. Estou a lembrar que isto está a largar aqui suminho que é uma maravilha, para fazer uma salsicha não é preciso mumificar a escada. Depois sacado o anzol panel, três voltinhas, só duas, já quem te disse fita de eletricista, afiar por dentro e isso aí por fora. Este por acaso ficaram os dois na mesma direção, esqueci de não, melhor é por vezes pôr para um lado ou para o outro para ficarem as pontas das ois viradas para lados diferentes, caso o peixe ataque a ispa de um lado diferente. Mas assim já deve, também não é mau, pois se atacar a parte de cima ou a parte de baixo vai ter que ficar. E aí está a minha escada de caranguejos, até eu já comia. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Thank you very much Umber Bridge em Biarritz Espetacular E não se esqueça que a ponta é uma passagem a ir para outra marca E não se esqueça que a ponta é uma passagem a ir para outra marca E não se esqueça que a ponta é uma passagem a ir para outra marca E não se esqueça que a ponta é uma passagem a ir para outra marca E não se esqueça que a ponta é uma passagem a ir para outra marca Nós agora conhecemos mais uma passagem a ir para outra marca E não se esqueça que a ponta é uma passagem a ir para outra marca E não se esqueça que a ponta é uma passagem a ir para outra marca E pronto, aqui estamos nós do outro lado da margem já. Agora vou começar a entrar nas outras estradas. E vou por aí abaixo do baguirinho até Londres, até o fumo. Um grande abraço Timbiar Reitz e até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri